E o Jon Jon, você conhece também? Gente, boa demais, né? O Jon Jon é bigode, fio. O Jon Jon é bigode, fio. Você é louco? Ele é. O Jon Jon da hora também. O Jon Jon me tromba também. Sem palavras. Ele é tímido também. Já tentou trazer ele aqui. Já tentou trazer ele aqui também? Tem vergonha. Quando eu perder a vergonha, eu vou. Mas ele é vergonhoso mesmo. Ele até na internet mesmo. Ele não fala muito assim, né? Mas é uma humildade, você é louco. É um coração bom, moleque. Tem também o Jon Jon. O Jon Jon sempre me trombou. Esses dias ele tava com os amigos meus ali também. Tava com os amigos meus ali também ali esses dias. Ele comentou até de mim pros amigos meus. Comentou até de mim pros amigos. Falei, mano, você é louco? O menino lá, da hora, vê um menino assim. Você é louco? E pá, da hora, sem palavra ele também. Tava com o parceirinho ali esses tempos ali no Giro Louco. É. É, ia, ia.